Uma ótima tarde pra você que nos segue nas redes sociais da TV Alfenas. Veja quais são os destaques do Informa Alfenas 2ª edição desta segunda-feira. Corpo de Bombeiros alerta sobre riscos e cuidados durante o período chuvoso. Bolachas artesanais chamam a atenção por conta dos detalhes. Em Tonari, convidados encantam população alfenense com a cantata de Natal. Ong Mai realiza confraternização de final de ano. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e também na transmissão ao vivo em nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. O Informa Alfenas começa daqui a pouco às 18h30. Até lá!